Convido a você a rezar com devoção esta belíssima oração a São José deste ano dedicado a ele. Vamos pedir pelas famílias, os desempregados e por todas as suas intenções. Amém. Ah, não deixei de atender as minhas orações, ó Pai do Triste, o que o Redentor, mas ouvindo-os favoravelmente, e dignitai-vos acolhê-las. Amém.